em saber de contribuir diretamente para um fundo europeu, ao contrário do que os líderes da Europa desejavam. Não tenho a menor intenção de fazer nenhuma contribuição direta para o Fundo de Estabilização Europeu. Por que eu não tenho? Porque nem eles têm. Por que eu teria? Porque dinheiro brasileiro de reserva é dinheiro que você protege. A presidente Dilma Rousseff avaliou os resultados do primeiro G20.